Você aí de casa que tá com aquele velho probleminha de infiltração nas paredes, na laje, no telhado ou na caixa d'água, muito bem. É hora de conhecer os produtos da Dutra em impermeabilização e vai comprovar que são produtos de altíssima qualidade. Você encontra manta asfáltica e mantas em alumínio, as melhores marcas do mercado. E lembrando que você vai encontrar por aqui também gessos e revestimentos em 3D. Muito bem, o Ataíde, qual o telefone fixo pro pessoal solicitar um orçamento? 3442-3082. E tem o WhatsApp também? Sim, 981456601. Em Sertãozinho, na rua Eupídio Gomes 219, aqui em Ribeirão Preto, na rua Platina 27, esquina com a Avenida Portugal, fácil acesso pra você. Aproveite e conheça os produtos da Dutra em impermeabilização e ABG-SUS, tudo reunido em um só lugar.